Olá galerinha, bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito, muito, muito gostoso, queimoso, se é chiclete, a Duda quer de novo A mamãe também quer de novo Pode ser, eu posso ser até cantora assim Não, Duda, só que não, tu canta muito ruim Galerinha, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo das experimentando bala Fini Só que hoje a gente não vai experimentar as balas Fini, a gente vai experimentar o chiclete da Fini E são muito ácidos, então se você quer ver esse vídeo, deixe o seu like, se inscrever no meu canal caso você não se assiste E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma idade de quitar a sua blog Galerinha, falta muito, muito, muito pouquinho para a gente chegar aos 500 mil Então vai lá galerinha, se inscreve, deixe bastante like Então bora lá Então galerinha, agora nós vamos experimentar esse chiclete aqui Ele parece ser meio ácido, né? É, agora não tem mais bala, só tem chiclete E só tem um chiclete de cara, então nós vamos dividir o chiclete Pai, não é para roubar doce, pai Cadê esse? Olha que engraçado Ai meu Deus, olha galerinha É fofinho, mas ele parece Parece um tambor Mami, dá aí, dá aí Dá aí mãe Vai, cada um tira um pedaço Morde aí Duda Morde aí Duda Ah não, pega com a faca Não, morde, é família Duda, tem que morder Não Duda, morde de cima, porque se ele tiver recheio, você vai ter que pegar assim É duro Duda? É duro? É ácido, muito ácido Pegou minha língua já Nossa! É muito ácido? Hummm Eu posso pegar só um pedaço, por favor Hummm Tem um recheio de menta Caramba Não sei nem o que que ele é, se ele é ácido Sei que é muito azido É muito azido É ardido Ele tem um recheiozinho dentro, galera Pega que é recheio Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Um recheiozinho verde É mega azido É tipo menta Esse é um recheio de menta Pega ali o copo, mãe Bem azido, galera Bem azido Não tem água não Não, um copo, meu irmão Pra cuspir Não dá que essa aqui aí Mas é bom Não, se não pegar o recheio, fica bom Eu não peguei o recheio e ficou bom E ficou bom Mas se você pegar o recheio, fica horrível Então, vamos pra outro Esse aqui zero Nossa, deu um Esse aqui, ó Que hambúrguer Hambúrguer com ketchup O ketchup provavelmente vai ser picante Só tem um também, galerinha Então vamos dividir pros três Ai, que bonitinho Nossa, é bom hambúrguer mesmo Descassado Papai, se quiser tem que botar aqui dentro Cadê? Deixa eu mostrar Não, Luda, cadê? Deixa eu mostrar que tem que botar aqui dentro Parece mesmo um hambúrguer Olha, vem uma figurinha Aqui, olha Um hambúrguerinho Ih, é Tem figurinha Galerinha, aquele primeiro tipo um tamborzinho Ele vem um negocinho dentro, uma figurinha Vem escrito o quê? Perigo Por quê? Tem escrito perigo Deixa eu ver Vamos pro próximo Ah, não, cadê o hambúrguer? Vou apertar aqui Hummm Tem ketchup dentro, olha Ketchup de verdade? Não, mas sai um líquido vermelho Hummm Bom Paz, a bola foi outro Hummm Esse é bom de fazer bola Que que é esse? É do hambúrguer Eca Pior que o outro Não tem como também Gostou? O negócio é azedo Não gostei não, gente Eu já gostei Eu já gostei muito Agora o pai escolhe Hummm Bom, também Pô A única que não gostei foi eu Pai, escolhe um Pode ser esse Hummm Esse tem um nome legal, hein Ai meu Deus Destroyer Não, mostra primeiro Esse aqui tem cara de ser bravo Perigoso Alguma coisa assim Picante Não tem? Muito picante Eu fui olhar o saquinho Porque tinha esse negócio Eu fui olhar o saquinho e eu cuspi Destruidor Vai Abre Dudu Papai, joga o outro fora Ai que lindo Ai ele já tá todo Ai ele tá todo melecado Não sei se ele Não sei se ele vem assim Melecado Vem aqui Parece que vem esse mesmo Como é? Ele vem todo melecado Ai Azedo Galerinha, ele parece um cérebro Ele vem todo melecado Numa gosma Aqui ó A gosma é dele mesmo Ele não estourou não Deixa eu provar gosma Deixa eu provar gosma Bom Prova pai, que delícia A gosma só, afim o dedo Não, pega muito Porque é muito gostoso A câmera Nossa, bonzão É Testa só, Duda Aqui, Duda Que delícia Sério, é gostoso mesmo Sério, você vai se surpreender Muito gostoso Sério Tô brincando não Bota só a linguinha Só um pedacinho Eu vou passar só um pouquinho Prometo, só um pedacinho Não, não Não, não Duda, você não confia em mim? Então Eu vou passar um pedacinho só Vai Prova Eu vou passar a calambia no meu dedo Prova Duda Ó, a bateria da câmera vai acabar e você não prova Prova filha, vai Não é muito ruim não filho, dá pra provar Eu vou passar um pedacinho Ai, Jesus, eu vou morrer um pedaço desse O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ai, eu botei na boca Depois eu botei Ui, pai comeu tudo Não precisa comer O que? O que? O que? Ó Quer se retirar? É bom, só é azedo Como tu gostou disso? Só um pouquinho azedo Nossa É horrível Quer cuspir, mãe? É nada, é bonzinho Só é azedo, gente Tá bom azedo Agora saiu o ácido Eu quero experimentar esse aqui Que é Cadê o que você tá jogando fora? Tipo um ovo de dinossauro Ai, que bonitinho Agora esse runzão ficou bom Vamos provar? Vai Ai, que bonitinho 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 No final, aquele que parece um cérebro Ele vai ficar mais docinho no final Agora tá delícia Só ácido azedinho no começo Mas no começo É horrível Qual que você experimentou agora? Eu sei que Eu sei que Bom Eu também gostei Bom Você mostrou qual era esse? Mostrei Qual? É o Bum Galerinha O próximo é esse aqui, ó Bum Líquido Ah, tem líquido Já tá líquido É, já tá dizendo aqui que ele tem algum líquido dentro Bum Puta que é que Vai na panoda Ela gosta de sentir Do Desse aqui do cérebro Olha O líquido É igual o cérebro Ah, não Ele vem todo meu lado dentro Igual o do cérebro Esse aqui toma Deixa a Duda experimentar primeiro Ah, não Ah, Duda sim Tem que experimentar Só eu e o papai estamos pegando e experimentando Ah, não Sim, sim, sim E se for docinho É Vai Tem que experimentar Sim, o negócio eu posso cuspir Pode 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 Mas você tenta primeiro, né? É Porque você já vai aquecer e cuspindo Dá sua manhã pra você não espessar Hummm Muito bom Muito bom Adorei Horrível 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 Peca Muito ruim Hummm Ó, pelo menos tô aguentando Foi mesmo, Duda Não, gostei também Mas ficou docinho Agora ficou em doce Gostei também Hummm, gostei Eu tenho gosto de melancia, alguma coisa assim dentro, mas muito ácido Melancia, bem azedinho Bem azedinho? Bem azedão Bem azedinho, mas azedinho Muito azedinho Nem muito azedinho também não, sem exagerar E... Mas é docinho no final Hummm, então vamos mandar vocês colas Vai pai Vou botar a potinho Não, mas nem sempre você vai botar as potinhos Ai, eles estão melecados Todo bum é melecados Todos esses bums vêm com recheio dentro, ó Pera aí, ó Ó, eu já aproveito ele Tá na hora do papai provar primeiro É papai, vai você primeiro agora A mamãe já provou Eu já aproveito Só falta Eca Parece Todd Parece Todd Hummm, que lindo Morre na minha parte É duro? É igual uma bala É duro Olha que engraçado É duro? Ele é muito duro Hummm Tem cheiro de... Coca-Cola Não, não tem Cheiro de Coca-Cola com gás Com gás? Cheiro de gás, engraçado Olha o gás Olha o gás Olha o gás Tem cheiro de... Tem gostinho de Coca-Cola mesmo Só que não Tem um pouquinho assim Cadê, Duda? Me dá aqui É Antigamente Você perguntar pro seu papai e pra sua mamãe Eles vão lembrar que tinha uma bala Antigamente que era de Coca-Cola Não aparece Lembra essa bala da minha época Antigamente bala de Coca-Cola Quer comer aqui, pai? Boa, mãe? Não gostei não Esse é, mas só tem gosto de... Bala de Coca-Cola É, não parece chocolate não Não é bala Não, eu não gostei não O último É esse aqui Uh-uh Assim Eu pensei que... Uh-uh O pai quer... Mãe quer usar gum ou gum? Esse é basquete, né? Cadê esse? Mostra lá Galerinha, ó Esse é tipo uma bolinha de basquete Ele é gum, não é bom Esse é bom Bom Esse é gum Então, vamo lá Um, dois, três e já É dura E tem recheio E a Duda não pegou recheio Calma em cima pra fazer os quatro Deixa eu botar um... Deixa eu botar um pouquinho Deixa eu botar um pouquinho Tá só cá Papai Gente, você é mau Ó Tá valendo, mas tá indo pra um recheio Mamãe É bom, mal Igual aos outros Tem gosto de bola de basquete Oh pai Você gosta de uma bola de basquete? Tem gosto de nada É bom Se você não quer um chicletinho diferente, esse é normal. Papai, vamos fazer uma bola? Eu já tirei, porque eu não sei fazer. Agora a maior bola. Vamos ver quem faz com esse mini chicletinho. É muito pequenininho. Vamos? Vamos mole, vamos mole, vamos mole. Não tem como? É pequenininho. Não dá. É pequenininho. Então, vamos lá agora com o espirulito aqui, que ele é o azulzinho. Não tem como. Ó, gente. Muito bonitinho, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra galera. Cadê? Gostou bem na frente? Mostrou. Ô, Dédio. Ó, galerinha. Desculpa o som da TV, esquecemos de desligar. É, gente, desculpa. O papai foi lá tirar. Pai, bota no mundo. Botei. Então, ó, vamos experimentar agora o pirulito. É que é o filhinho, letas, 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 funifeis. É caretos. Caretos, não. Dédio, pega tesouro. Gente, de vez em quando eu chamo o meu pai de Dédio. Não é pai? É, filha. Nós vamos dividir o pirulito pra nós três, tá? Porque só veio um pirulito desse. Só veio um pirulito. Então vai ser um pirulito. Tem que morder? Nós vamos experimentar o pirulito. O que foi? Deixa eu ver. É bom? É duro, né? É duro, filha. É, sim. O que eu mordei? Pai, é gostoso? É bom. Não. É ruim. Eu já tinha feito duas canetas do Viva Verde. Não, obrigado. Calma, não. Água. Cara, eu gostei de todos até agora. É bom também. Só que eu acho que ele deixa a língua azul. Ih, é duro. Vamos ficar os três com a língua bem azul. Olha, ele pinta a língua. Então vamos mostrar o lingual. Um, dois, três e já. Um presente pra vocês. Ó, Duda. Então vamos pro próximo pirulito. O último pirulito. E o último doce do... Meu Deus do céu, não vou tomar comer doce. Ah, deixa eu abrir pra você, que vai ser devagar. Será que esse pirulito também pinta a língua? Não sei. Mas aí já vai ter pintado de azul, né? O nome desse pirulito, galerinha, é Caretos. Esqueci de mostrar pra vocês. Caretos. Caretos. Só que ele é o vermelhinho. O azul pintou a nossa língua. Só que agora se esse pintar a língua não vai. Porque o azul já pintou, o azul é mais forte. Esse aqui, na capa, tem uma carinha de azedo. Esse aí tem uma carinha de sono. Deixa eu ver. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir aí, mãe. Deixa eu ir nesse aí, mãe. Acaba. Acaba. Verde. Cereja. Adoro cereja. Amo cereja. Duda. Tem gosto de alguma coisa? Você tem que... Vem cá, deixa eu ver um negócio com você. Você tem que terminar o vídeo. Ouça. Vai. Mãe, me dá de pé. Tem gosto de cereja? Não tem? Eu amo cereja. Não tem gosto de nada. Ah, tem? Tem gosto de doce. Galerinha, meu coração pra vocês. Tum, 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 tum. Eita. Saúde. Tum, 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 forte. Duda. Duda, meu coração pra você, ó. Tum, 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 tum. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal da Duda. E... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Também não se esqueça de seguir a Duda nas redes sociais que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem essa família maluca. E... Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ai, tá me esmagando. Tá me esmagando. Coração. Vamos esmagar ela, papai. Não. Ah, papai. Cadê a Duda? Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.